A polícia militar fez uma inspeção hoje na unidade prisional de Lábrea. É que ontem teve um princípio de rebelião por lá. A bomba d'água queimou, o abastecimento foi interrompido e os cerca de 65 presos se rebelaram. Na inspeção de hoje, os policiais encontraram nas celas, facas e drogas. Pelo menos 5 presos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Já a bomba d'água passa por manutenção. Foi enterrada hoje em Parintins a mulher assassinada a facadas. O crime chocou a cidade. O clima era de revolta e tristeza no velório da senhora Eliel da Cidade Azevedo, 32 anos, morta com mais de 12 facadas pelo ex-companheiro Erivaldo Pereira Carneiro, também com 32 anos de idade. Foi um crime bárbaro, né? É muito triste porque, além de ter acontecido isso e ter tirado a vida, ficou cinco crianças que vai precisar de atenção. O crime aconteceu ontem na residência onde o casal morava, no bairro Itaúna 2, zona sul da cidade. Depois de ferir a ex-companheira, Erivaldo tentou suicídio, desferindo duas facadas contra o próprio peito. Mas já está fora de perigo. O velório da senhora Eliel da Cidade aconteceu aqui, na casa dos seus pais, no bairro da União, na zona sul da cidade de Parintins. O sepultamento ocorreu por volta das 17 horas, no cemitério São José. Eliel da Morave Manaus e veio a Parintins buscar os cinco filhos para residir com ela na capital. Em 11 meses, este é o segundo caso de mulheres mortas pelos próprios companheiros. Você que vem sofrendo esse tipo de violência, que leva um tapa, que leva um soco, ou até mesmo que é afiltada pelo marido com palavras de baixo calão, denuncie na polícia. Eleições, quem for às urnas no domingo precisa ficar atento. O eleitor tem direitos e deveres, como mostra a repórter Sara Alencar. No dia da eleição, tem diversas proibições e regras que todo eleitor deve seguir. O descumprimento pode levar a penalidades previstas na lei eleitoral. Se a pessoa for pega cometendo qualquer um desses crimes, ela deve ser conduzida para o Juizado Especial Eleitoral e de lá deve ser dado o andamento de acordo com o tipo de crime que ele cometeu. Este ano não teve nenhuma mudança nos direitos e nos deveres dos eleitores no dia da eleição. Mas será que a população sabe o que pode e o que não pode ser feito na hora de votar? Não, eu tô meio por fora. Não beber? Além da lei seca, que não pode beber. Assim, não pode fazer... Fazer boca diurna, né? Só isso que eu sei, só. Talvez eu não tenha lido, mas não me informei até agora. É, o eleitor manauense não conhece mesmo a lei. E olha que esse ano são 1 milhão e 200 mil votantes, mais da metade da população eleitoral do Amazonas, segundo o TSE. Ele pode acessar a página da Justiça Eleitoral no TSE, tse.jus.br ou a do próprio TRE, tre-am.jus.br, que tem tudo a respeito de legislação eleitoral, particularmente ao pleito de 2016, está disponível para consulta e baixa. Além disso, vale lembrar que carregar bandeiras, usar adesivos ou camisas do candidato é permitido somente de forma individual e silenciosa. Distribuir santinhos ou fazer boca diurna é considerado como propaganda eleitoral e é proibido. Também não pode levar máquinas fotográficas ou celular para cabine de votação. É proibido o consumo e venda de bebidas alcoólicas a partir das seis da tarde do dia anterior até o fim da votação. Os eleitores não podem ser presos desde quarta até 48 horas depois do término da votação. No dia 2 de outubro, a Comissão de Fiscalização do TRE deve intensificar o trabalho aqui na capital. E a Justiça Eleitoral começa a instalar as urnas eletrônicas nos locais de votação aqui da capital amanhã. Vamos agora ao vivo, a sede do TRE, com o repórter Bruno Fonseca. Boa noite, Bruno. Explica como é que esse trabalho vai ser realizado, então. Muito boa noite, Marcela. Boa noite a você que nos assiste. Pois é, os trabalhos já estão quase concluídos. As urnas eletrônicas já estão totalmente preparadas e empacotadas aqui no TRE, prontas para serem instaladas e distribuídas aos locais de votação. Só em Manaus são 3.500 urnas eletrônicas. Ao todo, são 7.477 no Amazonas, urnas que foram preparadas no TRE. Somente em Manaus estão aptos a votar 1.253.263 eleitores. Isso porque nem todos realizaram a biometria aqui na capital. 3.866 deixaram de fazer a biometria. No total, são 13 zonas eleitorais, 3.322 seções em Manaus, com mais 400 urnas só de reserva. Quem vai falar com a gente sobre o assunto é o secretário de TI do Tribunal Regional Eleitoral, o senhor Rodrigo Camelo. Secretário, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal em Tempo. Então, quantas urnas, para qual número de urnas vão ser distribuídas para a zona? Qual a zona que vai receber o maior número de urnas? Ah, perfeitamente. A zona oeste de Manaus, compreendida pela 32ª Zona Eleitoral, vai receber 314 urnas eletrônicas. E como vocês viram aqui, todas as urnas de Manaus já foram concluídas. Estão preparadas para o pleito do dia 2 de outubro. Todas elas estão aqui e vão ser, então, distribuídas, começando na data de amanhã e concluída depois que o policiamento estiver completo, nos locais de votação, no sábado. Quantos por cento amanhã e no sábado? Assim, amanhã a gente começa com um quantitativo bem pequeno, porque o policiamento não está todo montado. Mas no sábado, com o policiamento todo, a partir de 7 horas da manhã, todas as sessões eleitorais, então, serão montadas e as urnas eletrônicas instaladas. Ou seja, o esquema de segurança vai ser montado aí para a instalação das urnas? 100%. E permanece no local de votação até o encerramento, até a retirada da urna eletrônica do local. Só uma última informação aqui, Marcela, e para você que nos assiste, um aplicativo acabou de ser lançado, Onde Votar, hoje, nesse exato momento. Isso, para você que não sabe, você vai poder ficar bem mais informado com 11 aplicativos que foram lançados pela Justiça Eleitoral, não é isso? Positivo. Então, o aplicativo Onde Votar, procure sempre pelos aplicativos que têm a Justiça Eleitoral Brasileira. Existem outros nas lojas, mas somente isso vai assegurar e lhe dar informação completa. Nós temos aqui, então, se você puder observar, Onde Votar, você preenche, então, com o seu nome, o nome da sua mãe, data de nascimento. Você executa uma consulta e vai aparecer, então, o local onde você vai realizar a sua votação, a sua escola e a sessão eleitoral. Tá certo. Então, muito obrigado, viu, pelas informações. Secretário, lembrando a você, telespectador da TV em Tempo, a nossa equipe de jornalismo, fará toda a cobertura completa das eleições municipais neste domingo, no dia 2 de outubro. Marcela, eu volto com você no estúdio. Bruno Fonseca, ao vivo, lá do TRE. Uma pesquisa nacional colocou Manaus entre as cinco piores capitais do Brasil, quando o assunto é bem-estar social. A qualidade de vida é prejudicada por vários problemas. O carrinho não tá lá muito cheio. A feira foi fraca. Você tem ideia de quanto o senhor gastou na feira hoje? O pai gastou uns 50 reais aí, de repente, só isso aqui. Você acha que tá difícil viver? Não tá muito bom não mesmo, né? Tá tudo muito caro, né? Tudo caro, tudo, tudo caro. A renda baixa influencia a qualidade de vida do seu João. Mas não é só isso. Além da questão econômica, outros fatores estão ligados ao bem-estar social, a viver bem. O acesso a transporte público de qualidade, por exemplo. Chega no fim do dia cansado, né? Não tem mais bem que pra nada, né? Tem não. A pesquisa avaliou vários aspectos que vão desde a oferta de serviços básicos, como água, luz e esgoto, a questões de saúde. Manaus ficou entre as piores capitais do país e a falta de urbanismo é um dos maiores problemas. Um instituto nacional fez uma pesquisa nas principais capitais brasileiras. E o resultado, pra Manaus, não foi lá muito bom. E o planejamento urbano inclui vários aspectos. A arborização nas calçadas, a acessibilidade em geral, a mobilidade, enfim, tudo isso são componentes fundamentais do projeto urbano. A pesquisa do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Observatório das Metrópoles. Manaus está entre as cinco capitais com pior índice de bem-estar urbano. Por causa do lixo, da falta de saneamento básico, das condições precárias de infraestrutura. Em termos de urbanização, é o que está mais o caos e policiamento, né mãe? A maioria das coisas tinha que ser melhorada. A cidade com mais de dois milhões de habitantes enfrenta escassez em projetos de moradia popular. E faltam muitas políticas públicas. Evidentemente, isso tem a ver com as questões que envolvem a qualidade de vida na cidade, que é realmente considerada, nessa pesquisa que está sendo avaliada, uma cidade que está realmente a níveis muito baixos de qualidade de vida. Jornal em Tempo volta amanhã, 18h15. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho